Muito bem amigos do podcast Show de Bola, cá estou eu, Brenão da Massa, para trazer as informações dos clubes pernambucanos. Bom, o Esporte Clube do Recife empatou com a equipe do Ceará em 0x0, né? E foi um jogo que para o Esporte foi bom porque saiu da zona do rebaixamento, né? E o resultado foi bom. E o torcedor, é claro, esperava um pouco mais de criatividade do time do Esporte, né? No primeiro tempo. Só dava Ceará no primeiro tempo. Deu para ver que o Esporte ainda teve aquela situação maior, né? O jogador Tiago Neves permanece no Esporte, isso já está confirmado, ele renova com o clube, né? Muitos não queriam que isso acontecesse. Muitos diziam que Tiago Neves não era para renovar o seu contrato de jeito nenhum com a camisa do Esporte e vice-versa. Porém, ele renovou com o Esporte por mais um ano e o Esporte vai aí mantendo o seu principal foco, que é o seu jogador Tiago Neves. Muitos não aprovaram muito essa ideia, mas o Tiago Neves está aí, sendo mantido como jogador rubro-negro, né? Os bastidores no Esporte continuam daquele jeito que a gente já conhece, né? Após o empate de 0x0, os jogadores estão aí fazendo o que dá para fazer. Claro que nesse jogo de ontem contra o Ceará, né? O Esporte utilizou um time muito alternativo em campo e que poderia ter produzido um pouco mais. Só que não produziu. Faltou um pouco disso. Faltou um pouco de produção do time do Esporte, faltou um pouco de equilíbrio e a posse de bola quando chegava dos jogadores do Esporte. Eles não dominavam a bola com perfeição, mas vontade não faltou de abrir o placar, não. No segundo tempo, o técnico rubro-negro colocou André Balada. André Balada. Aquele André Balada que todo mundo sabe, né? Ele não gosta que chame ele de André Balada, mas o nome dele já eternizou, né? André Balada. Então o Esporte está aí nessa situação, né? O próximo jogo do Esporte, viu, torcedor? Será contra o Bahia, no próximo domingo, lá no Estádio Metropolitano de Pituassu, 6h15 da noite. É um bom compromisso. É um clássico nordestino. Esporte e Bahia vão fazer o jogo que vai aí, digamos assim, trazer um pouco mais de esperança para o torcedor do Esporte, né? Vamos torcer para que o torcedor do Esporte, de alguma maneira, não influencie tanto, né? O torcedor do Esporte, pelo menos, não foi fazer protesto lá na ilha, pedindo a saída do presidente. Pelo lado do Náutico, o Náutico venceu, mas empatou, né? Empatou o jogo com o Brusque de Santa Catarina no sábado, por 1x1. Um jogo que foi bom para o Náutico, né? O resultado, o Náutico segue líder da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. O Náutico que vem bem, né? Vem numa campanha muito boa. O Hélio dos Anjos se agrada com o elenco que vem aí. E, realmente, o Náutico vem surpreendendo, tá? Vem surpreendendo. É sério, vem surpreendendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o torcedor do Náutico espera um time evolutivo. Espera um time evolutivo. E é isso que a gente espera do Náutico. Tomara que o Matheus Trindade, que é aquele jogador de mais ou menos força ali no setor ofensivo do Náutico, tenha apresentado um bom desenvolvimento. Um dia desses, eu falei aqui, acho que alguém lembra, que eu falei aqui no programa, que o Matheus Trindade é um jogador que entra muito bem ali pela ala esquerda do Náutico. E fez um jogo muito bem. O Náutico tem enfrentado adversários dificílimos, né? Dificílimos mesmo. Não é adversário qualquer, não. É adversários dificílimos de os tempos pra cá. Mas vem se dando bem. Tá na liderança do campeonato. Tá bem na fita. E fez aí, vem fazendo a melhor campanha, na verdade, da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso mostra que o time do Náutico tem capacidade de subir. Tem chance de subir, é fato. Agora, basta continuar nessa mesma pegada aí que vai dar tudo certo. Bom, já pelo lado do Santa, a coisa foi mais feia. Porque o Santa perdeu o jogo pra equipe do Botafogo da Paraíba. E aí isso custou caro. Sabe por que custou caro? Porque a derrota foi pior, né? Poderia ter sido bom eu chegar aqui e falar. O Santa ganhou a primeira vitória dentro de casa. Ou melhor, fora de casa, no Almeidão. Melhor dizendo. Se o Santa tivesse feito uma substituição melhor, não teria perdido. Mas perdeu por incompetência do time. O time foi muito desligado pra dentro do campo. Se atrapalhou. Não teve condições de tocar na bola um minuto sequer. E aí só deu o Botafogo. O único chute de perigo que o Botafogo fez, lá no fim do primeiro tempo, foi o do gol. E aí pronto. E aí não teve mais força. O time sentiu. E só pra deixar bem exemplificado como detalhe. O time fez um treinamento esta semana. Porque vai enfrentar o Manaus, né? E aí o treinamento está sendo no CT do Retro. Lá em Camaragibe. Não está sendo no Arruda. Por quê? Porque lá os torcedores do Santa vão lá fazer pressão nos jogadores. Pedir que os jogadores joguem bola e etc e tal. Então isso, de alguma maneira, pega mal pra o jogador. Pega mal pra o treinador. Pega mal pra todo mundo. Então vamos ver o que acontece. Tá bom? É isso. Eu fico por aqui. Deixo um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E a gente volta por aí no Mundo da Bola. Trazendo mais informações pra vocês. Se inscrevam no nosso canal e compartilhem. Aqui falou. Brenão da Massa para o Podcast Show de Bola. Um abraço e tchau. E aí E aí E aí Obrigado.